Música Nesta manhã de quarta-feira, 24 de abril, aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná a primeira audiência pública da Comissão de Cultura da Alep, presidida pelo deputado Rubens Recalcate, do PSD. Os assuntos discutidos foram o Plano e o Fundo Estadual de Cultura. O deputado estadual Goura, do PDT, disse que a nova gestão tem como objetivo efetivar os canais de participação popular. Nessa nova gestão do Estado e também com o apoio da Assembleia Legislativa, efetivar os canais de participação popular. Quais são eles? Os conselhos, principalmente o Conselho Estadual de Cultura, a Conferência Estadual de Cultura e o fortalecimento desses canais pelos quais os agentes culturais, os gestores e a população pode construir uma política cultural junto com o governo do Estado. As maiores dificuldades evidenciadas na discussão sobre o Plano e Fundo Estadual de Cultura é a limitação orçamentária. A carência de infraestrutura e de equipe também foram assuntos debatidos. Primeiramente, acho que é bem importante ressaltar que 0,18% do orçamento é impossível falar em qualquer tipo de concentração, porque não há orçamento. Artistas participaram da discussão para colaborarem na melhoria das políticas públicas da cultura do Paraná. O palhaço Leonides Carlos Taborda salientou algumas dificuldades para os artistas. Errado é os caminhos que se encontram não só a Lei Rouanet, que agora mudou de nome com o novo governo, mas também o Profice, que é a lei do Estado. Como que funcionam essas leis? Elas dão aval para um empresário apoiar o meu trabalho. Aí o que a gente tem? A gente tem na mão do empresário ele que escolhe qual arte que vai ser produzida no Estado. E não é o governo, não é o artista, não é o empresário. E esse grande empresário, tendo uma visão de negócio, ele não vai apoiar o pequeno artista, ele não vai apoiar o artista que tem pouca visibilidade. Ele vai apoiar uma Cláudia Leite, alguém que tenha, no caso, que dê maior visibilidade para a sua empresa. O deputado estadual Goura, do PDT, falou ainda sobre a importância dos artistas de rua para a cultura. Olha, a arte de rua e a ocupação do espaço público, ela é essencial para uma cidade mais segura, para uma cidade mais viva, para o desenvolvimento do que se chama de economia criativa. Então, os artistas de rua precisam ter um lugar também, um apoio, um estímulo para que possam se apresentar nos diferentes municípios. É uma questão mais municipal, mas é óbvio que o Estado também pode dar um apoio e estimular e fomentar isso também. A coordenação do sistema estadual dos museus vai disponibilizar cursos de preservação e restauração de obras. Ao final da audiência, a Comissão da Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná manifestou seu repúdio ao desmonte das atuais ações do governo federal em relação às políticas culturais. Aprovisão da Assembleia Legislativa do Paraná manifestou o sistema estadual dos museus O que é isso?